Manda ela chupar o bico dela, pô, manda. Andra, quando você é chupando? Manda ela chupar, chupa, mensagem. Tá chupando não, pô. Quem é essa, Rosinha? É a Minha Janinha. A Aurélia. A Aurélia tá com quanto tempo, vozinha? A Aurélia é eu. Ah, a senhora aqui é a Aurélia. A Aurélia, né? Bem-te, a Aurélia. Bem-te, a Aurélia. Deus te abençoe, meu filho, meu filho, você é com jaúde. Tô, bem-te, a Aurélia. Deus te abençoe. Pega minha mão, comadre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Beija. Meu filho, eu me considero. Me considera como o quê? Como um filho mesmo. Você, meu filho, não é filho, não. Eu sou seu pai, comadre. Eu sou filho da merdita. Sou, peça a bênção, peça a bênção, papai. Eu sou filho da merdita. Sou, peça a bênção, papai. Senão eu vou lhe dar uma sorrinha. Eu não sou homem, não. Sou mulher. Deixa eu lhe dar uma sorrinha, a vozinha. Não sou homem, não. Deixa, a vozinha. Deixa, não sou homem, não. Tanta vontade que eu lhe dou, lhe dar uns coros. Eu sou a delina de sorrasar, meu nome. Ela passou o quê na cara da Aurélia? Banana. Banana, gente. Tacou banana. A Aurélia tá com quanto tempo hoje, a vozinha? De nascida? Bozinha. Bozinha. Cri, 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 cri. Larga esse bico, Aurélia. É com a briga de ela. Larga esse bico, Aurélia. É com a briga de ela. A Aurélia é sua filha, vozinha? Eu sou. Eu sou a minha filha. Ah, sua filha. Muito bem. Eu sou a filhinha. Muito bem. Você gosta dela? Gosto demais. E ela tá com quanto tempo de nascida? 35 dias que nasceu. Ah, um mês e uns 5 dias, gente. Só 35 dias que nasceu. Só 35. Dá um beijinho nela. Não. Dê um beijinho nela, comadinho. Ó, minha calma. Bonita. Bonita. Boa noite. Boa noite.